Prezados amigos, amigas, seguidores do canal, você que está me chegando pela primeira vez, agradeço a presença de cada um, sejam todos bem-vindos. Para quem gosta de vídeo curto, eis um vídeo que dá para você assistir rapidamente até o final, com os comerciais, com tudo. Vídeo curtinho que eu estou fazendo para vocês sobre essas moedas de 10 centavos. Da primeira família do real, moedas foram cunhadas em 1994, 1995, 1996 e 1997. Então, veja bem, no ano de 1995, estão vendo aqui, teve duas moedas cunhadas nesse ano de 1995. Então, deixa eu mostrar aqui, tá? Duas moedas no ano de 1995. Uma moeda normal, tá? Todos conhecem, todos conhecem essa moeda aqui. Giragem altíssima, na casa dos milhões e milhões e milhões. E aqui, teve uma outra moeda. Vou mostrar uma já, que encontramos aqui essa semana. Ó, encontrada em circulação. Essa moeda, pelo estado de conservação, ela está entre MVC e Suburba, então é uma moeda que ela deve ter ficado guardada em cofre em algum lugar, senão ela era para estar muito mais desgastada. Então, tem que encontrar uma moeda dessa aqui, moeda de um milhão de peças cunhadas. E aqui, tem uma flor de cunho, moeda novinha. Ó, aqui é uma moeda flor de cunho. Tá? Com cuidado aqui. Então, quanto valem essas moedas? MVC, Suburba ou Flor de Cunho? Então, vou mostrar para vocês no catálogo Vieira, em 2024. As pessoas mais antigas do canal já sabem, que já mostrei em outros vídeos mais recentes. Mas, para quem perdeu, é a chance, por trás de saber, que existem moedas de 10 centavos, do ano de 1995, valiosas. Então, eu vou mostrar aqui no catálogo Vieira, atualizado. Já é a emissão de 2024. Eu sempre gosto de mostrar, para vocês saberem que estão olhando os valores do ano, onde eu estou fazendo o vídeo. Não adianta fazer um vídeo desse ano com o catálogo lá de 2019, 2020, 2021. Então, vocês tomem cuidado. Quando vocês forem vender essas moedas, tem gente falando que essas moedas perderam valor. a gente apresentando um catálogo lá, velho. Então, alguém me mostrou um catálogo, você vê a capa. Deixa eu ver o ano desse catálogo aí. Deixa eu ver o ano. Então, tem que ser catálogo 2024. Então, no catálogo 2024. Primeiro, vou mostrar aqui as normais, que tem uma moeda aqui de 94. Se você encontrar a moeda com a letra P, descrição, a letrinha P, ela vale entre 450 e 750 reais. A moeda é de 94. Os demais vai levar ele um pouquinho. Mas aqui, essa aqui, que saiu de 95, é a moeda comemorativa da FAO. Os 50 anos da FAO. Moeda de um milhão de peças só. Moeda... Está virando moeda rara, já é uma moeda super escassa, semi-rara. Ela vale 250. É uma MBC, 350 reais soberba, 450 reais uma flor de cunho. Tá? Então, vem com essa que estão dizendo aí. Eu estou sabendo. Estou sabendo. Tem gente aí mostrando aí, catálogozinho aí, que mostra a moeda lá em 2001, 2019, com os valores aí, 30 reais. E estão mostrando hoje em dia. Aqui, está catalogado. Essa moeda que vale 30, 40, no máximo 50 reais. Não existe isso. Não existe isso. Tá? Qualquer dúvidas, ó, ó, está aqui. Mismática Vieira, ó, pega o telefone, né? Não custa nada. Dá uma ligadinha. Quanto está custando a moeda MBC? De 95, tá aqui. Telefone direto, ó, tá o site, o zap, tudo direitinho pra vocês aqui. Mismática Vieira, do Rio de Janeiro. Então, moedinhas raras, semi-raras, né? De 1995, de 10 centavinhos, tá bom? Obrigado a todos pela atenção, pela companhia, pela audiência. Um beijo no coração, aquele abraço, e agora todos juntos aí no próximo vídeo, pessoal. do Rio de Janeiro.